Música Como estão? Será que foi descoberto mesmo a cura para as hemorroidas, sem cirurgia e sem procedimento nenhum? Apenas com uma medicação vioral e com um creme local? Então, é sobre esse assunto que nós iremos falar e vamos responder essa intrigante pergunta que eu quero admitir para vocês. Eu acho que eu tive nesses últimos sete dias umas 300 ou 400 mensagens de pessoas dizendo em relação a esse assunto, querendo que eu fale. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou cirurgião das doenças do intestino do reto do ânus, eu sou co-proctologista e antes de começar o vídeo eu te convido a fazer parte do nosso canal, da nossa família Planeta Investido. É totalmente gratuito, clica aqui embaixo onde diz inscrever-se e se aparecer um sininho você vai clicar e você vai ser avisado que nós estamos com publicações novas e atualizadas. Outra coisa que eu não posso deixar de dizer que tem pessoas que têm dito que têm mudado a sua vida, têm aprendido muita coisa, nos seguindo na nossa página do Instagram. Lá eu trago publicações diferentes do que eu trago aqui no YouTube. Lá é drdedoutor.fernando__, que é aquele tracinho embaixo. Lemos, drdedoutor.fernando__, lemos. Eu te espero lá. E para não esquecer, isso eu te peço, para fortalecimento do nosso canal, o canal é meu, o canal é teu, clica onde diz curtir. Dê um like, isso aqui é importantíssimo, para fortalecer o canal e o vídeo poder ser entregue para mais e mais pessoas. Pessoal, vamos lá. Eu não vou citar nome aqui de produtos, mas eu sei que está com uma forte campanha patrocinada de alguns produtos que é um medicamento vioral, que é um tipo de flebotônico. O que é flebotônico, pessoal? É um remédio que é bom para a parte de vasos, vaízes e veias, que melhora a circulação tanto dos vasos dos membros inferiores, como da parte do ré. E alguns cremes que estão sendo orientados para ser usados junto com esses flebotônicos. E está todo mundo dizendo, e na mídia que está publicando, está dizendo que é a cura das hemorroides. Acabou cirurgia, acabou PPH, que é um grampeamento, acabou laser terapia, tipo light laser, acabou uma cirurgia que você faz com um ecodoppler, que faz uma desarterialização destes vasos de hemorroides, acabou a escleroterapia, acabou ligadura elástica, acabou a cirurgia clássica de hemorroidectomia, que nós chamamos de Milligan-Morgan ou do Ferguson, acabou. É isso que essa mídia está divulgando. Eu fiquei sabendo que não são, não é um tipo de produto, são dois tipos, mas são de dois tipos de, vamos chamar de empresas diferentes e distintas que estão divulgando isso no Brasil e também fora. Eu tive muitas pessoas que moram nos Estados Unidos e em Canadá, que também estão me fazendo essa pergunta se vale a pena usar esses produtos. Vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, conceito. Não esqueça que hemorroidas, eu sempre gosto de dizer que todos temos, hemorroidas é um termo que não pode ser dito para doença, porque hemorroidas são os vasos hemorroidários, que nós nascemos com esses vasos hemorroidários. Chama-se vasos hemorroidários na parte interna do reto, vem do plexo hemorroidário. Quando dá sintomas, nós chamamos de doença hemorroidária. Doença hemorroidária é quando sangra, quando edemacia, quando incha, muitas vezes prolaba, muitas vezes a pessoa tem algumas informações agudas que nós chamamos de hematomanal ou trombose hemorroidária. Tanto que a gente sempre diz que a doença hemorroidária não dói, ela só dói se está com esse processo inflamatório mais agudo que tem que fazer alguma coisa para poder resolver esse problema para depois fazer o tratamento definitivo. Então, nós estamos lidando com vasos. Segundo conceito, esses flebotônicos, pessoal, já existem no mercado há muito tempo, pessoal. Eu não tenho vínculo com indústria farmacêutica nenhuma, então posso citar para vocês aqui algum exemplo de alguns que são remédios bons, são remédios ótimos, mas só para dizer que não estão descobrindo a América, não estão descobrindo o Brasil ou qualquer outro país com essas medicações. Por exemplo, diosmina com esperidona, que tem os concorrentes, o daflon, famosíssimo no mundo todo, venula, venaflon, venalote, capilarema, são tudo produtos que são usados como flebotônico. A própria castanha da Índia também é um tipo de flebotônico. Pomadas. Quantas pomadas que têm efeito analgésico, anti-inflamatório, às vezes tem um corticordezinho na fórmula para tirar o edema? Podemos citar o que? Proctil, proctan, proctosan, ultraproctin, chiloproctin, hemofis. Quantos produtos, pessoal, nós podemos citar? Tudo isso já existe e, na verdade, esses produtos são exatamente quase parecidos com essa divulgação da descoberta, da cura das hemorroidas e colocando um ponto final nos procedimentos para resolver definitivamente. Eu quero dizer para vocês que isso aí é uma mentira. Desculpa eu estar desiludindo muitas pessoas, mas vocês sabem que aqui no nosso canal Planeta Intestino, nós só falamos o que tem comprovação científica, nós não falamos nada para agradar muitas pessoas, que às vezes eu coloco um balde de água fria em publicações de outros canais, mesmo não querendo falar mal contra médico nenhum, contra canal nenhum. Meu objetivo não é esse, nem olho esses outros canais. Mas é que as pessoas me perguntam, eu tenho que dizer, olha, não é verdade. Não tem estudo científico comprovando isso. Não tem uma meta-análise, que é um estudo de várias instituições, multicêntrico, que tem um poder de evidência muito grande, que a gente pode dizer, olha, é isso. Nós não trazemos nada aqui de achismo, doutor Fernando Lemos, ou achismo de alguém. Então, não cura nada. Pode até aliviar os sintomas. Tanto que quando a pessoa está com uma crise de doença hemorroidária, de trombose anal, de hematoma anal, eu utilizo o flebotônico, mando fazer banho de acento, mando passar uma dessas pomadinhas, para depois fazer o tratamento definitivo. Antes que você me pergunte qual o melhor tratamento, nós temos vários vídeos. Se você escrever em hemorroidas, doutor Fernando Lemos, vai ter vários vídeos explicando. Tem primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Qual as técnicas que são utilizadas, quais, a que eu gosto mais. Tudo isso eu sigo nos outros vídeos. Eu estou aqui hoje para dizer, não existe cura de vasos epitásicos, porque tem tanto veias como artérias dilatadas que se unem. Nós chamamos de chantes, artérios venosos, nesse plexo hemorroidário. Então, você que tem um sangramento, você que tem um edema anal, você que tem desconforto anal, procura um coloproptologista. Se você usar esse produto, vai te fazer mal, olha. Eu não tenho muito conhecimento do que tem mesmo na fórmula desses produtos aí. Não são produtos que eu prescrevo. Esse que eu citei para vocês, eu prescrevo todos os dias. Mas eu digo para o paciente sempre, não vai curar. Vai apenas dar uma amenizada, para depois nós combinar qual o tratamento definitivo para o seu caso. Infelizmente, não foi descoberta a cura para as hemorroidas, ou melhor, para a doença hemorroidária, sem fazer algum procedimento. Lembrando que a doença hemorroidária de graus iniciais, primeiro grau e segundo grau, muitas vezes não tem que fazer nada. Apenas uma modificação na alimentação. Nós temos um vídeo aqui que eu falo sobre alimentos que deixam as fezes ácidas. Se você escrever isso no YouTube e colocar doutor fenômeno, você vai ver alimentos que tem que cuidar. Você vai ver o vídeo que eu falo sobre higiene anal, que não deve esfregar o ânus com papel higiênico pontuário. Você cuidando disso, muitas vezes não tem que fazer procedimento nenhum. Geralmente mais que não tirem o terceiro por quarto grau, que o paciente tem mais sintomas, que a gente acaba fazendo algum procedimento para a cura. Obviamente tem pessoas que têm uma doença hemorroidária, isso é uma curiosidade agora, de primeiro grau, que é pequenininha, mas sangra muito. Às vezes não quer dizer porque é pequenininho que não sangra. Aí também tem que tratar, obviamente, combinar qual é o procedimento mais adequado, com menos morbidade no pós-operatório, para resolver o seu caso. Outra coisa que eu tenho esquecido de falar, pessoal, nós temos um grupo do Telegram que é gratuito. Eu trago umas dicas exclusivas para esse grupo. Na descrição do vídeo, embaixo do título, se você abrir, ali vai dizer o nosso link no nosso Telegram. Se você quiser fazer parte, eu te espero lá. Não esqueça, eu te espero lá no Instagram, dr.fernando__lenos. Até o próximo vídeo, não esqueça, compartilhe esse vídeo. Você vai ajudar pessoas que talvez estão sendo iludidas por essa falsa esperança. Abraço a todos e vim com Deus.